Bom dia! Chegando aqui no Pão Gostoso para tomar café. Hoje é dia de Islands of Adventure. Olha meu outro óculos da Forever que eu comprei ontem de 10 dólares também. É isso, vamos tomar café aqui. A gente acordou um pouco mais cedo e vai ver se chega no parque 9 horas. 9 horas não vai dar, mas pelo menos umas 9 e meia, porque da outra vez a gente jogou 10 e meia no Universal. E aí foi muito corrido. Chega e já dá de cara com essa daqui ó, com essa bichinha aqui, Hulk. Eita porra. Acabamos de ir na do Hulk. Top tocando. Massa, eu achei que sacudiu muito. Eles reformularam, tipo, mudou umas coisas dentro. Quando tu sai agora tem umas luzes que não tinha antes. Mas eu achei que sacudiu mais. É massa mais vinho, gostei tanto não. A gente vai agora no dock da Fiat Hall que é um elevador. A gente vai agora no dock da Fiat Hall que é um elevador. Acabamos de sair do simulador do Homem-Aranha. Tá muito top, pô. Tá mais real, eu achei. Muito massa, muito fácil. Mudou também, ó. Tipo, o carrinho ele se mexe de outro lado, de outro lado. O dock da Fiat Hall falta vinte minutos de fila. A gente vai pro Harry Potter que tá quinze. E a atração nova daqui do Kingdom ainda não abriu. Eu baixei o aplicativo do Universal e botei lá pra me avisarem quando abrir. Ele mostra o tempo das filas também. A gente vai logo no Harry Potter que tá quinze minutos só de fila o simulador, parece. Passei o aqui. Sabe Deus por unha. E a gente entrou. O Del nunca veio nesse. Eu? Mas a ideia é eu. Eu já vi hoje. Agora, eu sou o doente do Homem-Aranha. Ai, que susto da forma. Ai, fico da moeda! Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Vai não, vai não, vai não. Vai não. Vai, olha. Ai, meu Deus. A gente vai ter que descer A gente vai ter que descer A gente vai ter que descer Porque a gente subiu Olha ele Eu não filmei a queda Porque é bem na hora que aparece um dinossauro grande E falam que não pode filmar Até como a educação me monitorou no cabelo que eu estou filmando E ele tirei jogada sem direto Eu estou fazendo uma queda foda Gente, tem uma queda foda Que aparece um dinossauro maceta Estou aqui toda molhada Essa porra, mas é muito massa E aí amor, gostou? Caralho, brinquedinho que tu não dá nada Meu irmão começou a subir, subir, subir Uma hora tinha que descer Ele subiu muito, ele deu só uma desidinha Foi, a gente falou, rapaz, subiu demais Passar pra essa descida aqui, uma hora ele tem que descer mais Foi numa hora que a gente não estava esperando Sério, foi muito massa River Adventure, irmão A foto foi a pior de todas, até do que o Falcon's Fury Foi, a foto ficou muito elada Só que 25 dólares, sem condições de comprar Todo mundo cagado Deus me livre Dá 25 dólares uma foto Converte, quase 100 reais Deus me livre Primeira vez que eu vi nesse brinquedo que não tem fila Sério, 10 minutos de fila Nunca vi isso A gente foi no simulador do Harry Potter Que tava 10 minutos Nunca fui nele tão rápido É muito top Pra lembrar O quanto é maravilhoso Que eu tinha ido nele foi em 2014 A gente viu que já abriu aqui o King Kong E viemos pra cá Tava 20 minutos de fila no aplicativo Quando chegou aqui já tá 55 Mas a gente veio logo Porque Lotta Como é novo Chega mais de 70 minutos de fila 90 minutos de fila A gente vai sair 50 minutos de fila A gente tá louco A gente vai sair O povo tá se assustando na fila Ai eu vi um fute se abaixando Tu viu que eu não pensei É É Eu vi um fute se abaixando Eita Ai deu um pulo Oamenuição Existe E idiota Me deu um susto Eu tô passando mal Toda vez que eu lemos o Pep barely Eu to chorando a ih Porque é muito engraçado Eu me assustei também Mais o een Foi Meu Deus Todo mundo se parando com o bebê, todo mundo assim. Caiu no chão por cima de mim. Tomei um susto e foi ele caído no chão. Ai meu Deus. Acabamos de sair do brinquedo novo. Primeiro eu quero falar que foram 55 minutos. Exatamente, quando deu 55 minutos o trem que a gente ia entrar lá chegou. Exato. O que é que acharam? Pô, é muito bem feito. Uma palavra. Foda. Muito foda. Me desculpa o palavrão, mas é muito foda. Bicho, como eles conseguem fazer isso eu não sei. Mas é muito surreal. Gente, eu não apareço a réplica do macaco deles. Certinho. Caralho, não era 3D. Não era 3D, caralho. Uma parte, a maioria é 3D, esse final não era 3D. Sensacional, muito bom, vale a pena. Cada minuto te espera. Agora tá maior ainda a fila, eu acho. Tá até a ver quanto tempo tá de fila? Tá 75 minutos de fila. Ele lê respiro, Pepe. Respira, Pepe. Gente, acabamos de ir nesse encontro. Qual é o bicho? Tem um nome, não tem ele. Velocirápido. Velocirápido. É uma filhinha ali que você entra e pra você se encontrar com ele. É muito massa, pô. É muito real, muito chão. Tomei um susto. Tomei um susto. Acabamos de ir na montanha-russa dos dragões aqui do Harry Potter E são duas, uma azul e uma vermelha Uma que é mais looping e outra que é mais velocidade Eu não sei, é que a gente foi igual Não consegui decifrar, porque a gente não foi na vermelha A gente ia fazendo aqui pra dar a volta lá Tinha que andar, que só porra, eu já tinha andado Só vou esquecer minha GoPro no bolso e a gente teve que voltar Pra pegar outra marca e poder colocar a GoPro Porque tudo tem detector de metal agora E aí a gente desistiu de ir na vermelha Quando a gente viu o tanto que a gente ia ter que andar A gente foi na azul, tinha menos fila Agora a gente tá aqui esperando Amanda que foi no banheiro, a gente já vai pegar o trem E vai pro Universal pra gente ir na Rocket de novo E sair lá pelo Universal A gente não fez o Dr. Fierfall aqui Que é um brinquedo que eu gosto muito, que é o elevador Porque ele tava 20 minutos de fila E a gente preferiu ir no Homem-Aranha, que foi o menor E agora a gente tá, tipo, muito longe dele Muito longe, tem que andar muito, muito E a gente já foi e voltou Porque a gente passou pelo King Kong E tava fechado Depois a gente teve que voltar Porque depois que ele abriu A gente esperou uma hora na fila Então o meu pé tá moído Ninguém aguenta mais andar até o Dr. Fierfall E depois voltar pra pegar o trem Que é do outro lado Aí a gente vai pegar o trem e vai pra ir na Rocket de novo O 10 e o 11, o nosso é o maior Ó, gente, pra pegar o ticket É A gente tem que mostrar o ingresso de novo Porque só pode andar no trem e comprar o ingresso Park to park Vamos aqui pro outro lado e pro Beco Diagonal, né? Agora que a gente tá na estação aqui, no Universal Aqui na frente, o Simpsons Vamos ver se conseguimos ir na Rocket de novo Aqui na frente, o Simpsons E a dynamite, ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear And don't show any fear I've been flying from town to town From London to Sivan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Aqui, olha, só vamos tirar foto, olha Aqui na bola, que a gente fica aqui igual retardados Quando ela girar pra aparecer o nome, né amor? A gente foi na Rocket E aí na hora de eu ir Não, foi o Pepeto e o Del Aí na hora de eu ir o cara mandou eu tirar minha jaqueta Da cintura, eu não tava entendendo Aí eu tirei, botei pra cima, eu não podia Eu tinha que vestir Sendo que não dava tempo Porque o carrinho da Rocket ele não para Aí ele mandou eu sair Vestir minha jaqueta pra eu ir no próximo Então eu fiquei esperando o Del A gente foi Depois eu e ele E aí a gente comprou o vídeo Você não vai ver a Rocket? Você cagou todinho Mentira Vocês vão ver no vídeo O vídeo não tá pra mentir, né? O vídeo não mente O vídeo não mente São imagens O vídeo não mente A gente parou aqui na Perfumelente Essa loja que eu filmei Ela fica aqui do lado do antigo Vitórios Que não é mais Vitórios Agora é Tony's Brazilian Grill Eu não vim aqui ainda E eu Nossa, tô com muito puta Que eu comprei um fone nojento Isso é bom, sério, pô Eu comprei porque eu falei Nossa, eu já tinha procurado Assim, não tinha achado Lá no Algris Trinta dólares o fone Bluetooth Sendo que aqui eu achei um bom Que tava com desconto ainda E tipo, saiu trinta e nove dólares E eu paguei trinta e um lixo Aquele preço não testou, não foi? Não, tipo, eu nem testei Mas ele é nojento Com o paradaço que eu comprei Sério, é nojento aquele fone Então disse que não é bom Pois é Aí eu vou ver se eu acho a nota Lá pelo quarto Pra ver se eu consigo pegar O meu dinheiro de volta Lá do Algris Boa sorte Boa sorte Eu guardei todos os meus Boa sorte Eu não guardei nada Nenhuma nota Guardei todos os nossos Agora a gente vai dar Mais outra volta por aqui Tá muito boa a Perfumelente Ela manda comprar uns cremes O Del tá comprando a iPad lá mesmo E o meu fone tava com desconto De cinquenta dólares Ficou trinta e nove Tá bom as coisas por aqui Sunglass A gente veio aqui nessa loja Athletic Planet E a Amanda comprou um Asics Asics, né? Não, Mizuno Tinha uns Mizunos na promoção De quarenta e nove dólares Quarenta e nove dólares O Del comprou um Puma Simples, né amor? De vinte e nove Mas tinha vários Mizunos De quarenta e nove dólares É muito bom aqui E a loja de brasileira Eles dão desconto e tal E tem uns que sai Dois por cento e dezenove É Tem uns que sai Dois por cento e dezenove E na compra de qualquer um Os cinquenta por cento e o segundo Isso Viemos abastecer aqui Estoupei da vida Sério, pô É a segunda coisa que eu perco Aqui na viagem Perco não Alguém pegou Isso porque quase perdeu a máquina Já quatro vezes É Mas alguém pegou A gente foi na Nike Lá perto Deixei minhas coisas tudo lá em cima E fui experimentar a coisa E quando o Del voltou Ele disse que meu óculos não tava lá Tava só minha bolsa e minha máquina Sendo que eu deixei o meu óculos lá Porque eu desci com ele Eu filmei com ele aqui O último vídeo E eu só desci lá na Nike, pô Alguém pegou Voltei lá já O cara procurou Pra ver se alguém tinha engordado Mas não Tinha um monte de gente lá sentada lá perto Alguém deve ter pego um óculos Coitado Vocês acharam que ele era Porque ele foi caro Porque ele foi 10 dólares Eu vou atrás dele de novo Porque eu amei ele Sério, eu tô muito chateada Tô mais chateada do que a jaqueta É a terceira vez que ela compra o óculos A jaqueta foi mais cara Mas eu tô mais chateada pelo óculos Que foi mais barato Porque eu amei muito o óculos Sério, tô Tô arrasada Mas tá bom A gente parou aqui pra abastecer Vamos já pro hotel E acho que a gente vai jantar no Benihana hoje Ai sério, eu amo esse restaurante Aquele que eles fazem a comida na mesa Assim, eu vou filmar pra vocês verem É mara Mara Gente, esse menino tem um som eterno Entra no carro e ele dorme Sai no carro e ele dorme Entra, tá dormindo De repente chegou Onde? Tá aí outro mundo Gente, vim pros Estados Unidos É isso aqui, ó Eles dão troco Tipo, um centavo Dois centavos Três centavos Essa aqui é de um centavo Aí tem a menorzinha One Jimmy É dez centavos Aí uma média cinco E a maior é vinte e cinco Eu tenho uma de um dólar Que é essa daqui Mas eu trouxe lá de Boa Vista Porque eu tinha Eu não vou Vou guardar ela de recordação Porque aqui eu não recebi nenhuma É mais difícil Vou contar aqui Olha o que tem de moeda O que? O Pepe tá tomando a bebida Que ele comprou lá no Simpsons É boa? Não, ele tá com a cara muito boa, não? É boa É boa? Ele não tem nada ruim pra ele, pô Pois é, ele gosta de bosta Experimenta aí, Amanda Pra ver se a tua cara fica bem Ele gosta de bosta e de refrigerante, né? Porque comida que é boa mesmo Ele não experimenta, não, é Todo refrigerante que ele experimentou Ele podia É, ele gostou Ele podia experimentar umas comidinhas Diferentes, saudáveis É Agora pizza, meu irmão O menino bate bem, tá? Tipo eu, experimentei uns macarrões Mas eu não sento saudáveis Eu experimentei É Chegamos no Benihana Vamos esse restaurante, gente O Pepe tomou energético Porque ele tá com vontade de correr Corre aí Corre Ele nem dormiu no carro Isso é um milagre Esse energético tá fazendo efeito E eu vou mostrar pra vocês aqui Com certeza Eu acho que a gente vai ter que esperar Porque tá bem cheio Ele é um Ele é um pouco longe do hotel Tipo 20 minutos pra chegar aqui Mas vale a pena Até mais Chegamos aqui no Benihana Lotado 1h20 de espera Né, amor? É até 9h30 Só 1h20 Já estamos aqui Vamos ficar aqui mesmo Tô esperando no bar Vale a pena esperar pra comer aqui Tchau, 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 tchau Não, não é? Ele vai começar O homem ainda nem começou a fazer comida O Pepê já tá no quarto copo de refrigerante Quarto Ele bebeu duas cocas Quando a gente tava esperando E tá na segunda limonada já Não é, Pepê? Olha a memoria Eu e a Amanda que a gente tá com fome Não é, Amanda? Eu e a Amanda que a gente tá com fome Não é, Amanda? Morrido Vai ser a cara desse Rambeza aqui nesse negócio Eu também Tô com muita fome, por favor Música Música Liguei o modo respirando por aparelhos Caralho, comi demais Eu comi Praticamente dois potes de arroz Eu pedi outro arroz Porque eu comi o arrozinho Que ele fez na chapa Antes da carne e do frango ficarem prontos Porque eu tava morrendo de fome E a gente esperou, tipo, praticamente duas horas aqui Pra começar a comer Aí eu pedi outro arroz e comi quase todo Sério, o arroz é muito bom, muito bom, muito bom Muito bom E a conta deu, tipo, 63 dólares É, né Pra onde? Tipo, 62 dólares pra limpar o PP 62 dólares pro Del e pra Amanda 63 Já com a gorjeta dele Porque é 20 dólares de gorjeta que a gente deu Com a taxa e tudo É muito bom, sério, gente Vale muito a pena vir aqui nesse restaurante Porque... Mara! Nossa, eu tô muito cheia Acho que agora a gente vai fazer a digestão Dando uma volta no Walmart Porque o Walmart é 24 horas, pra quem não sabe Saindo do Walmart agora Que horas são? Meia-noite e 21 Meia-noite e 21 É assim, gente O Walmart é final de carreira Final do dia Vem todo mundo pra cá Tem um monte de brasileiro sempre Mas no outro Walmart tinha só brasileiro A gente veio aqui em Quisimé 9 Highways É uma cidade aqui perto de Orlando Bem do lado do que a gente tá 15 minutos do hotel Ainda deixei uns dollinhas aqui Como o Del falou Ele disse que não vem mais aqui nunca Que toda vez que ele entra Ele deixa uns dollas aí dentro Gente, tem tudo Fério, tudo que vocês imaginarem É carregador de merda Pensou? Tem no Walmart É carregador de merda Tem carregador de merda Vai no Walmart Tudo, 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 tudo lá Então, depois eu vou fazer um vídeo só com as compras do Walmart Eu comprei várias roupinhas também de criança Porque eu comprei pra Maitê, comprei pro Antony J, o papel disso tem que ser uma live meu vídeo Até parece, né? Comprei tanto assim Eu comprei muita roupinha pros meus afiliados Trabalha a Fernanda, pra Maitê, pro Antony Comprei pro Davi Comprei pro John Tua Filha A pessoa tem muito sobrinho afilhado Fica doida, né? Mas enfim É... Tu deixou a toalha em cima da cama Molhou tudo, bicho Caralho Filho da Mãe Eu tô voltando aqui depois de uma DR Porque o Del botou a porra da toalha molhada em cima do meu Do lado da cama Vai até chuva, rapaz Nossa, que bosta Quanto foi? Eu quero saber quanto Cinco dólares Nossa... Convirtam Convirtam? Convertam Tu nem sabe falar também Convirtam? Convertam? Ah, travou Tu travou Tu travou É porque eu tô rindo Mas, meu Deus Nossa, só queria compartilhar que eu ia comprar essa coisa inútil por 5 dólares Dá tchau Nossa